A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Eu nomeio agora a comissão de três acadêmicos que vão até o Palacete Borges da Costa buscar o nosso novo confrade Ibrahim Abiak. Eu nomeio os acadêmicos Luiz Gifoni, J.D. Vital e Olavo Romano para que busquem o ministro Ibrahim lá no Palacete Borges da Costa e por ele estaremos esperando aqui. Não é isso? Por favor. Eu aproveito este tempo para agradecer a presença de todos e para dizer que esta casa é uma casa que acolhe, que agrega, é a casa da hospitalidade, é a casa do acolhimento. Eu vou citar as demais presenças já quando o ministro Abiak aqui estiver para que ele também ouça os amigos que vieram abraçá-lo. E ao longo deste ano vamos dar posse também a mais sete acadêmicos que já foram eleitos e que não puderam tomar posse por conta das circunstâncias sanitárias. Então, haverá as posses de J.D. Ângelo, Marister Maciel, José Fernandes Filho, Antonieta Cunha, J.D. Vital, Humberto Werneck e Silviano Santiago. Ainda ao longo do ano de 2022. Humberto Werneck, que é primo do governador Eduardo Azeredo, que é Humberto Azeredo Furquim Werneck. Eu aproveito ainda o tempo que nos resta antes da chegada do ministro para convidar os senhores a acompanhar a programação da academia, seja no YouTube, seja no Instagram, no site, e para que conheçam também a nossa revista, que é uma publicação centenária fundada em 1922. Pelo presidente Mário de Lima, irmão do nosso presidente de honra, Augusto de Lima. Há muitas presenças aqui que eu vou citar, mas eu quero fazê-lo na presença do ministro Abiakam, do confrade Ibrahim Abiakam. Eu quero dizer também que ao longo deste ano faremos uma programação especialmente dedicada ao modernismo, incluindo uma exposição que ocupará o foieiro desta casa nos meses de setembro e de outubro. Então vamos receber com muita alegria, muita honra, com muita hospitalidade, o novo ocupante da cadeira de número 17, Ibrahim Abiakam. Aplausos. 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 Eu quero registrar com muita alegria várias presenças que nos honram e engrandecem esta cerimônia. São muitas. Permitam-me citar as que chegaram até a mim neste momento. Ao longo da cerimônia, pode ser que eu receba outras informações. Desembagador Fernando Armando Ribeiro, Tribunal de Justiça Militar e Luciana. Eduardo Nelson de Sena, presidente da Associação de Amigos do Museu Mineiro. João Carlos Amaral, diretor da Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo e Centro de Coronistas Políticos. O desembagador Maurício Pinto Ferreira, representando a Associação dos Magistrados Mineiros, que é uma grande parceira da academia. A deputada Maria Ouvira Salles Ferreira, presidente do Conselho de Turismo da Associação Comercial. E o querido Marcelo Absaber. O juiz Aura Aparecido Maia de Andrade, representando o presidente da Magis, o doutor Luiz Carlos Rezende Santos, nosso amigo e parceiro. O desembargador Ronen Oliveira. O doutor Ronaldo Bretas de Carvalho, presidente da Comissão de Estudos Estratégicos da OAB. O prefeito de Itabirito, Orlando Caldeira. Mauro Bonfim, membro da Academia de Letras de Governador Valadares. O secretário de Estado, Igor Eto, aí está. O secretário de Estado, o secretário de Estado, Igor Eto, sempre bem-vindo. Eu quero também saudar com muita alegria o deputado federal Mauro Lopes, o deputado federal Bilac Pinto, o deputado federal Lafayette de Andrada. Esta casa é sua, deputado, porque aqui esteve o nosso saudoso, querido amigo, deputado Bonifácio Andrada. A quem eu permito aqui chamar de Andradinha, o nosso saudoso e querido Andradinha, que frequentou esta casa por tanto tempo. A casa é dos senhores também, da família dos senhores. E saúdo mais uma vez os que integram esta mesa aqui, ao lado do nosso acadêmico Ibrainha Biáquio. Se porventura eu ainda não citei alguma autoridade presente, eu peço que isso chegue ao meu conhecimento por meio de um dos nossos funcionários. Não, claro, este merecerá uma homenagem especial daqui a pouco, para que nós possamos registrar a presença de todos. E agora, o governador Azeredo me alerta, nós fazemos uma homenagem à família do acadêmico Ibrahim Biáquio. Aqui estão seus filhos, Paulo Biáquio e Eliane. Aqui está Janaína, e aqui estão Sofia, Paulinho, ou Paulo Biáquio, filho, e Natália, e aqui também está Maria. Aqui estão Eliane e Érico. Aqui também está o desembagador Henrique Biáquio. E aqui estão Alexandre e Paula. É isso mesmo? Isso mesmo. Muito bem. Palmas, então, para a família do acadêmico Ibrahim Biáquio. Olha, esta casa é uma casa da convivência, da amizade, do relacionamento. Esta casa é uma confraria. Ela é uma instituição cultural? É. Ela é um museu casa? É. Ela é um centro de guarda e documentação da memória de Minas? É. Mas ela também é um lugar de relacionamento, um núcleo de amizades que se formam e se prolongam ao longo do tempo. É por isso que eu me permito, às vezes, dosar um pouco a narrativa desta cerimônia com um tom amistoso, intimista, que favorece a convivência humana. Eu queria pedir, então, a todos agora que se colocassem de pé para que nós possamos ouvir a execução do hino nacional brasileiro. Obrigado. 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 Quero saudar também a presença entre nós de José Maria Couto Moreira, procurador do Estado, filho do presidente, sempre presidente desta casa, Vivaldi Moreira. Também saúdo com alegria aqui a presença de meus colegas queridos, Luiz Carlos Costa, meu editor, e Duval Guimarães. E ao longo dessa cerimônia eu vou ainda fazer outros registros, vou me permitir fazer outros registros. Eu passo agora a palavra ao secretário-geral desta casa, professor Dr. Jacinto Lins Brandão, para que ele faça a leitura do termo de posse do acadêmico Ibrahim Abiakiel. aos seis dias do mês de maio do ano de 2022, às 20 horas, no auditório Vivaldi Moreira, da Academia Mineira de Letras, à Rua da Bahia 1470, nesta capital, presentes autoridades, com frades, amigos e familiares, sob a presidência do acadêmico Rogério Faria Tavares. Tomou posse na cadeira 17, patrocinada por Conde de Prados, Dr. Camilo Maria Ferreira Armond, em 1815-1882, a data do nascimento e morte, e fundada por Eduardo Menezes, em 1857-1923, como sucessor do acadêmico Aloysio Pimenta, o senhor Ibrahim Abiakiel, eleito em 31 de agosto de 2020, sendo o quarto sucessor e quinto ocupante da cadeira, recebido pelo acadêmico Amilcar Viana Martins Filho. Para constar dos anais da academia e conhecimento público, foi lavrado o presente termo de posse, o qual, lido e achado conforme, vai assinado pelo presidente da casa e pelo nosso acadêmico. Aplausos Aplausos Declaro, então, empossado, na cadeira de número 17, o novo acadêmico Ibrahim Abiaquil. O secretário-geral desta casa, professor doutor Jacinto Lins Brandão, fará agora a leitura do texto do diploma, que será conferido ao acadêmico Ibrahim Abiaquil. Vou ler tudo, né, ministro? O lema da academia, né, escrevendo nos fines, em latim, Academia Mineira de Letras, fundada em 25 de dezembro de 1909, a Academia Mineira de Letras confere o presente diploma ao senhor Ibrahim Abiaquil, eleito em 31 de agosto de 2020, como membro efetivo, sucessor do acadêmico Aloysio Pimenta, na cadeira número 17, Belo Horizonte, 6 de maio de 2022. Eu convido agora, para fazer a entrega solene do diploma ao acadêmico Ibrahim Abiaquil, o acadêmico Indemburgo Chateaubriand Pereira Diniz. Obrigada. 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 Obrigado. Eu quero registrar com muita alegria para essa casa a presença do deputado federal, do sempre deputado federal, Genival Torinho, velho amigo de meu pai e de meus tios. Eu quero registrar também a presença entre nós de Luiz Márcio Pereira dos Santos, filho do nosso saudoso fraterno acadêmico, governador Francelino Pereira dos Santos. Estimado confrade Prainha Biáquio, manda o costume da casa de Alfonso de Guimarães e de Enriqueta Lisboa, que antes do discurso de recepção, o novo acadêmico seja saudado brevemente pelo presidente da instituição, de modo sintético, em expressão de acolhimento, hospitalidade e satisfação. Saiba que não são outros os sentimentos que me movem. Não falo agora, no entanto, apenas pela força da tradição, pelo respeito à praxe ou ao protocolo. Minha rápida intervenção é motivada também pelo desejo de compartilhar com o público o real contentamento pela sua chegada, sensação amparada em algumas razões. Vamos a elas. A primeira. A Academia Mineira de Letras é o lar da palavra. Por esse tesouro da espécie, nutrimos sincera estima e enorme apreço. Aqui cultivamos o vigor do verbo e, em especial, a potência da língua portuguesa. Cremos na capacidade da comunicação para mover o mundo, para dirimir conflitos, para esclarecer ideias, para gerar soluções, para afirmar valores, para melhorar a vida. E quem examina a trajetória do acadêmico Ibrahim Abiaquio logo percebe o valor de que nela sempre desfrutou a palavra, tanto no exercício da advocacia quanto no serviço público, seja no parlamento, seja no poder executivo. Por meio do uso responsável e respeitoso da palavra, sabemos todos que o acadêmico Ibrahim Abiaquio pôde prestar relevante contribuição a Minas e ao Brasil, desde a vereança no interior do Estado até o Ministério da Justiça, passando pela Assembleia Legislativa e pela Câmara dos Deputados. Na casa de Vivaldi Moreira e também na casa de Afonso Arinos de Melo Franco, de Abigail Renaud, de Aloysio de Pimenta e estes dois seus antecessores na cadeira 17, de Edgar da Mata Machado, de Juscelino, de Milton Campos, de Pedro Aleixo, de Tancredo, de Aureliano, de Francelino, acreditamos que o poder dado à palavra acaba gerando o diálogo, sobretudo o diálogo pleno, verdadeiro, que reconhece o outro na sua integridade e nas suas diferenças, requisito essencial para o avanço da civilização e o fortalecimento de alguns dos bens mais preciosos que a civilização pôs à disposição do ser humano, como a arte, a ciência, a cultura, a democracia, a educação e a literatura, elementos que justificam a existência da própria Academia Mineira de Letras. Não há sociedade possível sem que se prestigie a palavra, o diálogo e os frutos que eles se habilitam a produzir. Não há progresso nem paz em territórios dominados pelo preconceito, a intolerância ou a ignorância. A humanidade só se eleva a novos patamares quando conversa, quando argumenta, quando debate e, sobretudo, quando aprende a escutar. Esta casa oferece um ambiente ideal para o encontro em torno da escuta e da emissão da palavra e também para a fruição dos benefícios decorrentes desse encontro. Ao longo de seus mais de 112 anos, a Academia Mineira de Letras sobre abrigar mulheres e homens das mais distintas origens, de variadas ideologias e credos, homenageando os princípios da diversidade e da riqueza intelectual que caracterizam a cultura de nosso Estado. Por suas 40 cadeiras, passaram filósofos, cientistas, médicos, artistas, prosadores e poetas, políticos e juristas, todos irmanados em seu entusiasmo, pelo que de mais refinado o espírito humano foi capaz de criar no curso da história. E é isso que me permite expor agora a segunda razão, há outras, mas me fixarei em duas, a segunda razão da minha alegria pelo ingresso do confrade, permita-me chamá-lo assim, do confrade Ibrahim Abiaquio em nossos quadros. Vou à segunda razão. O senhor, acadêmico Ibrahim Abiaquio, é testemunha privilegiada da história do nosso país. Guarda a memória detalhada de muitos dos acontecimentos que definiram o nosso destino. Participou ativamente como protagonista de vários deles. Isso é patrimônio de que esta casa não abrirá a mão. Suas reflexões e seus textos sobre o que viveu e sobre o que viu, certamente em muito enriquecerão o acervo da academia, cujo maior capital está justamente em seu quadro de acadêmicos. Este é o nosso capital, é o capital cultural. Aceite por tudo isso, acadêmico Ibrahim Abiaquio, nossos votos de boas-vindas. Esteja absolutamente à vontade na casa, que a partir desta noite também é sua. O senhor verá. A missão dos acadêmicos se parece, modestamente, sob alguns aspectos com a que o senhor desempenhou no exercício de seus mandatos eletivos. Ela é portadora de inequívoca dimensão pública. A academia só faz sentido se fizer sentido para a comunidade em que está inserida. Estamos aqui para produzir conhecimento, mas principalmente para distribuir o conhecimento, seja franqueando a todos o amplo e livre acesso aos nossos livros e documentos, a nossa incrível biblioteca de mais de 30 mil itens, seja por meio da larga difusão de nossas publicações, como a revista que fundamos há um século e que continua circulando, seja ainda e finalmente por meio da intensa e gratuita programação cultural que oferecemos a todos, presencialmente ou pela internet. Que a nossa companhia acadêmica, Ibrainha Biáquio, lhe seja amena, suave, agradável, fraterna, no estilo das melhores casas mineiras, das casas mais antigas, das mais sólidas, daquelas que são casas perenes, das casas que venceram o desafio dos séculos, inabaláveis como a Academia Mineira de Letras. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Ouviremos agora o acadêmico Amilcar Martins Filho, que usará da tribuna desta casa para fazer o discurso de recepção, a Ibrainha Biáquio. Peço ao público aplausos de boas-vindas. Boa noite. Eu vou ter que colocar os óculos, eu não estou enxergando muito bem, eu estou no meio de um processo de uma cirurgia da vista, mas, graças a Deus, eu vou conseguir ler com muito prazer essa minha saudação. Espera aí. Prezado acadêmico Rogério Faria Tavares, presidente da Academia Mineira de Letras. Meus queridos confrades, que já foram nomeados, todas as autoridades que estão presentes, de uma maneira especial. Quero saudar a família do nosso querido Ibrainha Biáquio, e começo saudando a ele, ministro Ibrainha Biáquio, cuja posse na nossa academia é motivo de grande júbilo para todos nós. minhas senhoras e meus senhores, meu querido amigo Ibrainha Biáquio, que as minhas primeiras palavras nessa noite sejam para registrar a imensa alegria e a emoção que nesse momento toma conta do meu coração. Duas razões explicam a minha euforia. Em primeiro lugar, a Academia Mineira de Letras, sob a firme liderança do nosso jovem confrade Rogério Faria Tavares, finalmente cumpre uma antiga vontade reiterada por vários acadêmicos, começando pelo nosso presidente perpétuo, Vivaldo Vivaldi Moreira, pelo nosso confrade Ideburgo Pereira Diniz, pelo nosso confrade Rogério, desculpe, Olavo Romano e tantos outros. finalmente cumprimos essa vontade e elegemos o ministro Ibrainha Biáquio para ocupar a cadeira 17 no lugar do nosso saudoso professor Aluísio Pimenta. Em segundo lugar, não posso deixar de agradecer ao presidente Rogério Faria Tavares por ter me concedido o privilégio de dar as boas-vindas ao ministro Abiáquio, no momento em que atravessa pela primeira vez os umbrais da Academia Mineira de Letras. Tenha certeza, meu caro ministro, que é para mim uma grande honra e um raro privilégio poder saudá-lo em nome de todos os homens e mulheres que fazem parte da nossa confraria. Honra e privilégio, com certeza, mas também uma encrenca colossal. Por um lado, como resumir em um modesto discurso, sem cometer graves, gravíssimas omissões sobre a formidável trajetória intelectual somada à extensa folha de realizações e de serviços prestados a Minas e ao Brasil pelo nosso novo confrade. Em segundo lugar, e talvez ainda pior, pobre de mim, como saudar desta tribuna, ainda que modestamente, sofrivelmente, aquele que é tido e sabido como um dos maiores tribunos da nossa história republicana. Para enfrentar esses dois desafios, sou obrigado a agir da seguinte maneira. Em relação a seu impressionante currículo, resolvi correr o risco, e desde já me penitencio por isso, de selecionar apenas alguns fatos marcantes da trajetória da vida do ministro Abiakl. Sobre o meu discurso, esse é um problema verdadeiramente sem solução. Não se vira um orador da noite para o dia. Só me resta, dessa maneira, procurar cumprir a missão que me foi confiada com simplicidade e modéstia, sem grandes arrombos ou citações eruditas, deixando falar o meu coração. Eu tenho esperança de que, agindo dessa forma, conseguirei, talvez, transmitir a todos e, em especial, ao querido amigo, a minha grande emoção e a sinceridade das minhas palavras. Senhor presidente da Academia Mineira de Letras, minhas senhoras e meus senhores, advogado, jurista, administrador público, jornalista, conferencista, escritor, historiador, professor, político. foi vereador, deputado estadual, deputado federal, ministro da Justiça, secretário de Estado, de Defesa Social. A simples listagem dos títulos, qualificações e atividades, que o ministro Ibrahim Abiakl conquistou e exerceu ao longo da sua vida, de pronto nos revela de que estamos falando aqui de uma trajetória por todos os títulos absolutamente em comum. Para usar uma expressão popular, seria chamado de homem dos sete instrumentos, ou ainda, homem múltiplo, nas palavras de Roberto Braga de Andrade, industrial mineiro, presidente da Confederação Nacional das Indústrias. na busca de uma descrição precisa, historicamente referenciada, das poucas pessoas que apresentam essa personalidade exuberante. Com amplo interesse nos diferentes aspectos da vida humana, os biógrafos e historiadores a elas se referem como homens renascentistas. É precisamente isso, sem tirar nem pôr a vida de Ibrahim Abiaquel. É a vida, a história, a trajetória de um homem renascentista. Se não vejamos, escolhi apenas alguns poucos momentos marcantes da sua trajetória nas diferentes atividades que exerceu, deixando para o fim uma breve síntese da sua atuação política, que acredito ter sido a linha mestra, o fio condutor da sua vida, ao lado, é claro, da sua amorosa, apaixonada dedicação à sua família. Estudou direito na Universidade do Brasil, hoje, Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde formou-se com brilhantismo em 1950. Montou banca de advogado e começou a exercer a profissão, inicialmente em Manhoaçu, e, em seguida, em Belo Horizonte e vários outros municípios mineiros, onde fez fama como advogado criminalista, atuando em grandes júris e nos tribunais superiores. Até hoje, continuou na ativa, sobretudo, elaborando pareceres e orientando o trabalho dos advogados do seu escritório, ao lado do seu filho, Paulo, também advogado e deputado federal. Durante alguns anos, foi professor de Direito Constitucional na PUC Minas, mas, infelizmente, foi obrigado a se afastar pelas dificuldades de conciliar o magistério com as atividades parlamentares. Com uma sólida formação intelectual, humanista e jurídica, desde o início da sua carreira, Ibrahim Abiackel é reconhecido e festejado como um grande jurista, particularmente como um grande constitucionalista. O rigor e o brilhantismo do seu trabalho como relator geral da CPI do sistema carcerário, logo no início da sua atuação parlamentar, no seu primeiro mandato na Câmara Federal, foram determinantes para o reconhecimento do seu nome, não apenas como um grande conhecedor das leis, da legislação federal, mas também como estudioso das graves questões que afligem o país e formulador de propostas inovadoras e audaciosas para enfrentá-las. O sucesso fulminante deste relatório consolidou sua posição como principal jurista do Congresso da sua geração. Após quatro meses de intenso trabalho, visitando presídios e penitenciárias em vários estados e regiões do Brasil, e o exame de pareceres e contribuições de grupos de especialistas como juristas e cientistas sociais, o relatório final, escrito e apresentado e defendido por Abiakl, foi aprovado sem emendas pela comissão e pelo plenário da Câmara Federal. São impressionantes as manifestações sobre o relatório apresentado por alguns dos maiores juristas especialistas no tema. Me perdoem o tamanho das citações, mas me parecem muito significativas. O professor Manuel Pedro Pimentel, catedrático de Direito Penal na Universidade de São Paulo e tido como principal referência do país em Direito Penal, declarou que a análise das principais questões do sistema carcerário, resultou em uma relação cuja correção, entre aspas, correção e objetividade não encontram paralelo em outros trabalhos escritos sobre o assunto. E disse ainda que vem a lume, portanto, um documento de extraordinário valor para a nossa penalogia. e, para completar, acrescentou, afirmo sempre que há ensejo, tratar-se do melhor trabalho já escrito sobre o tema em nosso país. O professor Miguel Reale Júnior, também professor titular de Direito da USP, disse o seguinte sobre o relatório. A situação das prisões brasileiras foi retratada com objetividade e serenidade próprias dos grandes documentos denúncia. As soluções por ele apresentadas harmonizam-se com o que de mais atual se propugnava na ciência penitenciária, antecipando-se mesmo a orientação da Organização das Nações Unidas. Outro professor titular de Direito Penal e membro da Associação Internacional de Direito Penal, o professor René Ariel Dotti, escreveu sobre o relatório 15 anos depois da sua apresentação. O relatório da CPI do Sistema Penitenciário é o documento oficial mais importante da história do sistema penitenciário brasileiro. Graças ao seu rigor científico e à veracidade das suas conclusões, o relatório desvenda a face oculta do condenado mundo das prisões, apontou caminhos para superar a crise e mantém nos dias correntes a maior atualidade. outros depoimentos poderiam ser citados, mas o que importa realmente fixar aqui é que o relatório do ministro Rabiáquio foi considerado como um importantíssimo passo no sentido da humanização do regime carcerário brasileiro. Por outro lado, a reforma do Código Penal brasileiro, empreendida por Ibrahim Abiáquio como ministro da Justiça, demonstrou mais uma vez sua notável erudição jurídica ao lado da sua capacidade de liderar um projeto extremamente complexo e ambicioso de longo prazo que envolvia a coordenação do trabalho de uma grande equipe de especialistas, como juristas, sociólogos, advogados militantes, além de mostrar também um amplo domínio da técnica de redação legislativa. Mais do que tudo isso, porém, o sucesso da reforma só foi possível graças à proverbial habilidade política e capacidade de convencimento do ministro, tanto na Câmara como em vários órgãos do próprio governo. O objetivo do projeto era modernizar o Código Penal, vigente desde 1940. Mesmo considerado excelente pelo próprio ministro, era preciso atualizá-lo para a nova realidade brasileira. Como tem sido lembrado, a extensão da reforma do Código Penal levada a efeito por Ibrahim Abiacal só encontrava paralelo nas reformas de 1830, 1832, ainda no Império e na reforma de 1940, 1941, já na República. A proposta da reforma envolvia basicamente a elaboração de três anteprojetos de lei. Primeiro, uma nova parte geral do Código Penal. Segundo, um novo Código do Processo Penal. e terceiro, a lei das execuções penais e também a modernização da lei das contravenções penais. Após uma tramitação demorada, com um amplo debate entre professores e processualistas filiados a diferentes escolas doutrinárias, a apresentação de 630 emendas, 630 emendas. Além da resistência velada do ministro Leitão de Abreu, a reforma do Código Penal foi finalmente aprovada e sancionada em 11 de julho de 1984. Um ano antes da sua aprovação final, o Correio Brasiliense afirmava que a instituição rigorosa dos direitos e deveres dos condenados pela justiça era a principal marca dos três extensos projetos que o presidente Figueiredo encaminhava ao Congresso e que representavam uma verdadeira revolução. do sistema penal brasileiro. Foi também o autor da Lei Complementar 40 de 1981 que formalizou o Estatuto do Magistério Público. Teve importante participação na redação e aprovação na Câmara do Código Civil sancionada pelo presidente Fernando Henrique Cartoso em 2002. Também como Procurador-Geral da Prefeitura de Belo Horizonte na Administração Amintas de Barros Ibrahim Abiacal se destacou pelas soluções jurídicas das numerosas questões da municipalidade principalmente na defesa da Prefeitura na ação das chamadas classes produtivas que eram contra a edição do primeiro Código Tributário de Belo Horizonte. Por tudo isso é reconhecido hoje como um dos principais juristas no nosso país. Como escritor e jornalista em seu longo depoimento a professora Lígia Maria Leite Pereira que é uma das fontes que eu uso nessa minha saudação escreveu Desculpe O que Abiacal disse Não sou escritor profissional mas passei a vida escrevendo De fato De fato Além de sua extensa produção jurídica e parlamentar o ministro escreveu muito Na sua juventude foi um dos redatores da revista semanal A Cigarra onde assinava uma sessão permanente intitulada Uma História Verídica Escreveu colunas literárias nos jornais Tribuna da Imprensa e Diário da Noite este último pertencente aos Diários Associados fundou um jornal em Manhã Sul chamado A Tribuna para ajudar a campanha de JK à presidência da república fala agora do seu trabalho como historiador ainda jovem estudante de direito participou de um concurso de monografias com um ensaio intitulado Rui e o Civilismo sobre a disputa eleitoral entre Rui Barbosa e Hermes da Fonseca na Primeira República e essa disputa e essa participação do Rui ficou conhecida como campanha civilista que empolgou a opinião pública nos centros urbanos do país naquela época este trabalho foi duas vezes premiado pela revista brasileira de criminologia e pela livraria Freitas Bastos fez pesquisas palestras escreveu artigos sobretudo sobre a história de Minas publicou um primoroso ensaio intitulado Antônio Francisco Lisboa e o Barroco Mineiro uma pequena joia em que analisa a vida e a obra do Aleijadinho do contexto histórico da Inconfidência Mineira do Barroco e dos poetas Inconfidentes o seu estudo de história mais importante certamente é o livro A Caminho do Leste a questão do Contestado Minas Gerais Espírito Santo de 2016 publicado pelo Senado Federal no qual estuda com profundidade a ocupação do território na região situada na fronteira entre Minas e o Espírito Santo desde o século 16 e a centenária e aparentemente insolúvel disputa na fixação de limites entre os dois estados trata-se de uma pesquisa de grande fôlego que impressiona pelo exaustivo uso de fontes primárias e grande erudição onde mostra também um amplo domínio e conhecimento da historiografia brasileira após discutir minuciosamente as primeiras expedições em busca do ouro dirigidas a Minas Gerais ainda em meados do século 16 a Biakl descreve e analisa a sucessão das hostilidades entre as partes envolvidas e procura pelas autoridades dos dois estados por uma solução que acabam optando pela opção do arbitramento e a constituição de um tribunal arbitral a sentença proferida em 1914 foi contestada pelo Espírito Santo que confiou a Rui Barbosa o patrocínio da ação no STF para anular a sentença e o governo de Minas a pedido de Mendes Pimentel que havia elaborado uma memória em defesa dos interesses do nosso estado designou Daniel de Carvalho para representar Minas no STF a ação não chegou a ser julgada e somente na década de 1960 a questão foi pacificada com um acordo celebrado entre Magalhães Pinto governador de Minas e Lacerda de Aguiar do Espírito Santo agora para falar um pouco sobre a sua seriedade e responsabilidade como administrador público eu quero lembrar aqui apenas uma de suas realizações que me sensibiliza particularmente e aos outros historiadores dessa casa como por exemplo o nosso caro professor e vice-presidente Caio Bosque como se sabe o arquivo nacional que tem a obrigação legal de receber abrigar e preservar o mais importante acervo de documentos oficiais do país ou seja o arquivo nacional é de fato o núcleo central da memória nacional faz parte da estrutura administrativa do ministério da justiça quando era ministro da justiça o doutor Ibrahim tomou conhecimento de que o arquivo nacional estava instalado no prédio antigo de um antigo batalhão do tempo do império parede e meia com uma lavanderia a vapor em uma situação extremamente precária com o sistema elétrico cheio de fios descobertos correndo gravíssimo risco de incêndio o que certamente seria uma enorme e irreparável tragédia para a nossa história eu me lembro das recentes tragédias de incêndio no museu nacional e na Cinemateca Brasileira e fico todo arrepiado só de pensar na possibilidade do arquivo nacional pegar fogo pois bem não obstante a eterna e conhecida falta de dinheiro para tudo que diz respeito a cultura em nosso país o ministro Abiaquio no meio de suas atribulações arregaçou as mangas e saiu à procura de uma solução na verdade saiu à procura da salvação do arquivo nacional com a sua habilidade mineira de argumentar e convencer e a sensibilidade do ministro da fazenda Hernani Galveias conseguiu trocar o velho quartel pelo prédio da casa da moeda que era na verdade um palácio com quatro edificações tombadas no centro do Rio de Janeiro a história não para aí nomeou como diretora geral do arquivo a socióloga Celina Vargas do Amaral Peixoto Moreira Franco que fez uma verdadeira revolução na vida do arquivo elaborou um projeto de lei sobre o sistema nacional de arquivos implantou a microfilmagem criou um sistema moderno contra incêndios ampliou e modernizou os laboratórios de oficinas de restauração de documentos e informatizou o funcionamento do arquivo quem me contava tudo isso com o maior orgulho e entusiasmo era a saudosa e querida amiga professora Norma de Góes Monteiro que participou de todo esse processo de reformulação do arquivo nacional a convite da professora Celina Moreira Franco chego finalmente a sua principal atividade a política que exerceu com inexedível brilhantismo por mais de 50 anos foi vereador em Manhoaçu cidade vizinha a sua terra natal Manhoa é Manhoa onde estudou e passou a sua juventude em 1963 foi eleito deputado estadual em Minas Gerais onde permaneceu por três mandatos consecutivos já na Assembleia de Minas teve uma atuação de destaque revelando seu domínio das questões jurídicas tendo sido relator do primeiro estatuto do magistério já nessa época demonstrava sua grande capacidade de articulação e empolgava todos com a sua oratória foi escolhido pela imprensa especializada o melhor deputado do ano por vários anos consecutivos foi eleito para o seu primeiro mandato de deputado federal em 1974 tendo sido escolhido nessa mesma legislatura vice-líder do governo e indicado para ser o relator geral da CPI do sistema prisional já comentei aqui o sucesso do seu trabalho como relator que ele valeu o reconhecimento como o grande jurista que é o deputado Célio Borja que foi presidente da Câmara dos Deputados e jurista considerou a relatoria da CPI do sistema prisional o melhor trabalho parlamentar daquela legislatura após as eleições de 1986 retornou à Câmara para cinco mandatos sucessivos deixando a Casa Legislativa em 2007 o deputado Abiaquio passou a ser considerado como espécie de membro nato da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e de fato foi membro efetivo da Comissão de Legislação e Justiça de Constituição e Justiça durante todo este período dedicou-se muito ao trabalho dessa comissão onde dispensava a ajuda da assessoria jurídica e da consultoria legislativa para emitir os seus pareceres sobre a constitucionalidade dos projetos apresentados foram sete mandatos de deputado federal tendo sido autor de centenas de pareceres e dezenas de leis muito importantes durante todo este tempo em que esteve na Câmara Federal Ibrahim Abiaquio foi indicado pelo DIAP Departamento Intersidical de Assessoria Parlamentar com um dos dez cabeças do Congresso ou seja como parte da elite que comanda as duas casas legislativas em janeiro de 1980 caminhamos agora para a sua atuação como ministro da justiça em janeiro de 1980 Ibrahim Abiaquio assume o ministério da justiça do governo do presidente João Figueiredo para continuar a cumprir exatamente a mesma função tão bem exercida por Petrônio Portela até a sua morte qual seja avançar no processo de redemocratização de distensão de abertura política iniciado com dificuldades e resistências de alguns setores do próprio governo ainda pelo presidente Geisel o ministério da justiça como sabemos é o ministério político por excelência e foi sobretudo por esta razão por esse motivo que ele foi escolhido e não apenas por ser versado na legislação do país ao longo do seu depoimento a Lígia Pereira o ministro Abiaquio repetiu várias vezes a difícil tarefa que deveria cumprir ao lado do ministro Golbery Couto e Silva que era promover a volta ao pleno estado de direito remover o entulho autoritário conforme o desejo e a firme determinação do presidente Figueiredo graças ao seu bom trânsito entre os políticos e a imagem de retidão e respeitabilidade que carregava o anúncio de seu nome para assumir o ministério foi bem recebido até por políticos da oposição o deputado Renato Azeredo por exemplo político da oposição e pai do governador Eduardo Azeredo declarou ao jornal do Brasil no dia 9 de janeiro de 1980 a indicação recai sobre um homem público com larga folha de serviços prestados ao estado e ao país com sólidos conhecimentos jurídicos formação cultural reconhecida satisfazendo assim todos os requisitos indispensáveis a um bom desempenho acho que não haverá alteração no processo de abertura política fecho aspas apesar das grandes dificuldades criadas sobretudo pelos setores radicais do próprio governo que não queriam abertura o processo seguiu em frente entre os avanços conseguidos que contaram com a participação direta do doutor Ibrahim nós podemos citar a liberação de filmes brasileiros para passar na televisão o que foi objeto de agradecimento pelo presidente da Embrafilme na época Roberto Parreira e pelo cineasta Cacá Diegues hoje acadêmico da Academia Brasileira de Letras em 1984 a sua decisiva participação na condução da Lei da Anistia e a volta dos brasileiros exilados para o nosso país foi muito reconhecida e festejada o ex-senador e ex-ministro Aloysio Nunes Ferreira que viveu 11 anos exilado na França afirmou abro aspas que houve momentos de muita tensão nessa transição e o Ibrahim foi um fator de equilíbrio sem dúvida nenhuma ele foi uma das âncoras dessa transição também teve importante participação no encaminhamento do fim da censura no fim da Lei Falcão na volta das eleições diretas para governadores e em várias outras medidas falta falar agora sobre sua merecida fama de grande orador como nós sabemos trata-se de uma unanimidade o deputado Aécio Neves afirma que quando foi presidente da Câmara Ibrahim Abiacio abro aspas foi talvez o único deputado que ao assumir a tribuna impunha silêncio no plenário da mesma forma o presidente Tancredo Neves avô de Aécio em entrevista a um grupo de jornalistas mineiros relatadas pelo nosso confrade JD Vital que estava presente nessa entrevista declarou quando foi anunciado o nome de Abiacio como ministro da justiça abro aspas agora agora vocês vão poder conhecer o melhor orador de Minas Gerais fecho aspas em carta dirigida diretamente ao doutor Ibrahim o nosso presidente Vivaldi Moreira elogiava a sua oratória dizendo que ele tinha aspas verdadeira vocação tribunícia os elogios não param o governador Espirião de Amin confessava a sua admiração o discurso ou a prosa mais escorreita que eu já vi já ouvi ele não pigarreia não titubeia ele flui também o deputado Walter Feldman o desembargador Lúcio Urbano e tantos mais sua oratória poderosa seu português preciso sem ser pedante seu domínio do vernáculo sua elegância com as palavras serão de grande utilidade nessa casa a elegância na verdade não apenas nas palavras mas também no seu modo de trajar e sobretudo nos seus gestos no seu modo cortês e atencioso de receber e conversar com as pessoas é sua marca registrada sobre isso se me permite presidente eu quero uma breve nota pessoal conheci pessoalmente o ministro Abi Akel quando era secretário da casa civil do governo Eduardo Azeredo o ministro me ligou marcando uma audiência e devo confessar que a partir desse momento fiquei muito apreensivo para não dizer que eu entrei em pânico recém saído da câmara câmara municipal de Belo Horizonte praticamente um tabaréu inexperiente como iria me comportar diante de um gigante um monstro sagrado da política brasileira além do mais como todos sabem a casa civil é um anteparo do governador e na maior parte das vezes o máximo que o secretário consegue dizer é um talvez pode ser em um futuro próximo infelizmente não é possível e assim por diante recebi o ministro tomamos café conversamos bastante e confesso que não me lembro do teor da nossa conversa mas me lembro perfeitamente bem da sua elegância e delicadeza da maneira respeitosa que me tratou talvez teve um pouco de pena de mim e a partir daí nos tornamos amigos fraternais este é o homem que nesta noite de gala assume o seu assento nessa casa para a alegria de todos nós meu caro ministro meu querido amigo Ibrahim Abiak obrigado obrigado por eleger academia mineira de letras como a sua nova morada da mesma forma que nós o escolhemos o senhor também nos escolheu com a sua vasta experiência e conhecimento das mais variadas instituições o senhor sabe melhor do que ninguém a razão da sua escolha conhece bem a natureza a razão de ser da nossa academia esta é uma casa de cultura uma casa onde se cultivam as letras e o pensamento mas acima de tudo é uma casa de convívio fraterno onde cultivamos também a amizade o entendimento a construção de consensos aqui não há espaço para intolerância para preconceitos de qualquer natureza seja de gênero de raça de credo de orientação sexual na inauguração desse auditório deste auditório em 1994 o nosso presidente Vivaldi Moreira descreveu de forma definitiva o caráter e o propósito da nossa academia abro aspas ele disse esta alta política da academia mineira de letras em tudo semelhante as academias tradicionais do mundo cenáculos do saber templos da inteligência santuários da cultura e relicários da beleza a academia é instituição acima das paixões dos ódios das cóleras das preferências em seu discurso de posse nessa casa em 1983 o presidente Tancredo Neves se referiu a academia como abro aspas um tabernáculo inviolável da tradição mineira e um centro de preservação da nossa civilização o governador nosso governador Antônio Augusto Anastasia por ocasião das comemorações do centenário da academia mineira de letras nos disse a nossa academia é um patrimônio de Minas da nossa patriazinha como efetivo efetivamente chamou-lhe Guimarães Rosa ela se tornou nossa casa acima dos partidos porque sua razão política é bem maior que a eventual ocupação do poder é a razão que une todos os mineiros a razão da liberdade para isso para preservar a liberdade e os valores da nossa civilização lutamos incansavelmente para construir a paz mas não a paz nascida da passividade a paz sombria dos cemitérios e sim a paz construída pela justiça social pelo respeito às diferenças pelo ideal da liberdade enfim a paz só pode ser alcançada no pleno gozo da liberdade e da democracia é sobre isso meu caro ministro que o destino lhe reservou um papel singular infelizmente vivemos hoje tempos sombrios em nosso país as nossas instituições e as políticas públicas de grande alcance nas áreas da saúde da educação do meio ambiente da cultura estão sendo severamente ameaçadas ou pior ainda em processo de franca destruição até as eleições estão sendo ameaçadas uma grande parcela da população brasileira está passando fome a democracia brasileira está correndo um grave risco nesse momento grave da vida brasileira a academia mineira de letras coloca a sua disposição esta tribuna pela qual já passaram alguns das maiores lideranças e figuras públicas do nosso estado estou certo de que vai colocar a poderosa força da sua inteligência do seu talento e da sua voz para defender em nosso nome e em nome de todos os mineiros as instituições e os valores que estão ameaçados mais do que ninguém o senhor sabe que a palavra não dita não se esgotou e pode ser ouvida nós lhe convocamos para que defenda em nosso nome a língua portuguesa gravemente ameaçada pela situação caótica da educação pública no Brasil nós lhe convocamos para que defenda em nosso nome a cultura e as instituições culturais do Brasil como as academias as universidades os teatros as bibliotecas os museus vítimas do descaso criminoso do poder público nós lhe convocamos para que defenda em nosso nome o meio ambiente as nossas matas os nossos rios a nossa serra do curral que está gravemente ameaçada em função da mesquinharia de algumas pessoas vítima da ganância de algumas pessoas e que aparentemente não não conhece a história e a importância da serra do curral para nós belo-horizontinos e mineiros nós lhe convocamos ministro para que defenda em nosso nome o retorno de uma vigorosa política de justiça social perdida nos descaminhos de governantes descompromissados com a penúria e a miséria do povo brasileiro nós lhe convocamos para que defenda em nosso nome o Estado democrático de direito como já defendeu tantas vezes com a sua palavra poderosa que restaura a verdade a liberdade e a paz nós te recebemos de braços abertos esta é a sua casa bem-vindo à Academia Mineira de Letras muito obrigado muito obrigado ao acadêmico Amilcar Martins agora nós vamos ouvir o discurso de posse do ministro Ibrahim Biak do acadêmico Ibrahim Biak que vai falar desta mesa não é ministro é melhor não é? o senhor vai falar daqui é o que o senhor quiser tá bem enquanto o ministro se dirige à tribuna eu quero registrar a presença da doutora Patrícia Henrique Ribeiro juíza do TRR representando o Tribunal Regional Excelentíssimo senhor ok por favor ministro presidente da Academia Mineira de Letras Rogério Faria Tavares Excelentíssimo senhor governador Eduardo Azeireto Excelentíssimo senhor vice-governador Paulo Branco Excelentíssimo senhor senador Silveira senhores deputados da Faete de Andrade e Bilac Pinto Excelentíssimas senhoras e senhores acadêmicos Excelentíssimas senhoras e senhores presentes a primeira década do século XX foi inaugurada no Brasil sobre o signo da criação literária assinarado pelo lançamento de obras que se inscrevem na nossa literatura como exemplos de conhecimento linguístico e de riqueza do idioma seria longo enumerá-las como difícil estabelecer entre elas uma ordem de grandeza tanto influíram por seus méritos na evolução de nossas ideias três dessas publicações obtiveram entusiástica aceitação e rapidamente se impuseram ao respeito dos críticos e à consagração dos leitores refiro-me em primeiro lugar em obediência às datas dos lançamentos a segunda edição completa da obra de Silvio Romero e as obras completas de Olavo Bilac entre elas o Caçador de Esmeraldas obra em que soa nos ritmos musicais de seus versos o épico da aventura bandeirante contudo o fato realmente definidor do período foi o lançamento de Os Sertões e Euclides da Cunha o estilo do cientista poeta que foi Euclides recebeu logo a admiração irrestrita dos leitores significando pela dimensão que alcançou uma vitória da literatura na verdade o seu lançamento provocou um impacto na inteligência brasileira ao revelar o Brasil do sertão aos habitantes do litoral em frases plenas de força reveladoras da luta de morte entre soldados de agunços pelo caminho e pelos becos de canudos as reações provocadas pelo livro que Gilberto Freire veio a considerar adiantadíssimo para o Brasil ultrapassaram o território da literatura para alimentar a agitação republicana temerosa de uma tentativa de restauração monárquica entre os sertanejos de Antônio Concevelo foi nesse momento de extraordinária criatividade intelectual e de certo por efeito de sua ondulação diria mesmo sem receio de sua tempidação que em seu crepúsculo voltaram-se os mineiros para a retomada da tradição gregária de seus antigos predecessores fundando a academia mineira de letras a academia conquistou logo o respeito das instituições culturais do país pelo relevo intelectual de seus primeiros membros conhecidos pela importância de suas contribuições em verso e prosa à literatura brasileira enfrentou contudo nos seus primeiros anos as dificuldades que normalmente soberbam as iniciativas desinteressadas fiéis a propósito de elevação do espírito e de cultivo das letras reunindo-se seus membros em espaços que não lhe eram próprios desassistida do adequado registro de seus trabalhos era natural que mais tarde já na plenitude de sua atuação nos meios intelectuais se tornasse difícil a obtenção dos elementos constitutivos de sua história sobre a forma clássica de efemérides a esse trabalho de busca das atas iniciais laboriosa investigação dificultada por lapsos de memória e trocas de endereços entregou-se com destinação beneditina o acadêmico Américo Martins de Oliveira já credor da admiração de seus pares pelo primor de suas obras literárias havia ainda ainda muito o que fazer para restaurar na íntegra a história inaugural da academia e dessa nova aventura encumbriu-se com seu raro talento de pesquisador o acadêmico William José já consagrado pelo levantamento de velhos documentos sobre a saga de Guido Marliere de quem compôs a biografia com ênfase na até então desconhecida da ação militar do oficial francês da pacificação dos botucudos do Rio Doce Hélio de Ed William José o trecho seguinte colhido em sua apresentação do último volume das efemérides da academia compostas em grande parte devido ao seu esforço integram-na ou integraram-na clássicos modernistas vanguardistas conservadores moderados e progressistas recebe todos desde que tragam cultura e delicadeza para fraternal convivência também não se esquece de que não pode aceitar acolher todos os que em Minas ou sendo de Minas merecem as honras acadêmicas há na casa apenas 40 cadeiras e vão a centenas os escritores e poetas em condições de oferecer-lhes valiosa cooperação como já o fazem em favor do desenvolvimento da literatura mineira em alguns casos são os próprios escritores de poetas que acreditam não se adaptarem à vida acadêmica e nossa instituição respeita como legítimo esse procedimento acrescento essas palavras de William José o fato de que nem sempre a literatura foi privilégio de prosadores e poetas enclausurados do ofício de escrever seria longa a lista de magistrados professores de direito e advogados fiéis à leitura de clássicos e de contemporâneos não só leitores devotados mas também autores longe da linguagem seca dos altos de romances e poesias impõe a essas considerações a citação ainda que resumida de episódio conhecido em nossa literatura e que envolve a obra de Machado de Assis não leva em conta desculpe meu desarranjo dos papéis aliás um hábito comum na minha vida não leva em conta a propósito a crítica demolidora de Agripino greco cruel devastador de vocações literárias talvez promissoras logo exauridas pela inclemência do crítico quando porém a crítica à obra de Machado se deveu a ninguém menos que Silvio Romero quem logo demonstrou em artigos memoráveis as qualidades romancistas de Machado foi o jurista foi o jurista Lafayette Rodrigues Pereira nosso maior jurisconsulto do século 19 em artigos publicados no jornal do comércio com o título Vindícia e sob pseudônimo Labien desenvolveu Lafayette com a excelência de sua primorosa formação de humanista uma análise consagradora da obra de Machado de Assis essa cadeira 17 que a academia generosamente me concede é no entanto na sua origem uma cadeira de médicos seu patrono Camilo Maria Ferreira Armont Conde de Prados foi médico diplomado pela Escola de Medicina de Paris após a aprovação da tese que defendeu naturalmente restrita a assunto peculiar à medicina não há notícia de que no Brasil notícia de que em Paris ou já entregue a prática da profissão no Brasil tenha algum tempo dedicado à tarefa de escrever dele se sabe que foi homem pouco afeito ao convívio social como alheia aos livros e quanto às inclinações do espírito um antiliterato além do patrono exclusivamente médico distingue-se a cadeira 17 pelo fato de ter sido fundada por outro médico Eduardo de Menezes a quem coube escrever a biografia do patrono Conde de Prados com a perspicácia de biógrafo atento seguro dos dados que remontam às origens familiares do objeto de seu estudo da autoria de Eduardo de Menezes conhecem-se além da biografia do Conde discursos bem escritos que proferiu em várias ocasiões se há pouco mencionei o gosto de juristas à literatura devo também referir-me à participação de médicos ilustres no ofício de escrever não foram poucos e dotados de igual talento os que se entregaram à criação literária sem prejuízo de sua devoção aos reclamos da profissão dentre eles há um vulto dominante imenso inimitável em sua arte de memorialista o médico Pedro Nalvo a cadeira pelos escritores que ocuparam assustam a quem como eu se vê na obrigação de evocá-los seu primeiro ocupante foi Abgar Renaud que se destaca pela força estuante de seu estilo em estudos dedicados à reforma do ensino é porém como mestre da tradução de franceses e ingleses que Abgar Renaud se impôs entre os grandes intelectuais de seu tempo é vária e extensa sua obra literária amparada na mais fina percepção dos segredos da língua e ao mesmo tempo na segurança dos seus voos de poeta é um grande nome da literatura brasileira e é lícito considerá-lo por essa razão um dos nomes da academia cabe-me agora evocar o vulto insígne de meu antecessor na cadeira 17 a Luísa Pimenta formada em química orgânica sua especialização levou-o ao Instituto Superior de Saúde em Roma inaugurando-se com esta viagem de estudos várias vilegiaturas por centros de aperfeiçoamento na Europa e no Oriente tecionou em Londres Washington Tóquio e filha Unice do Brasil foi presidente da Fundação João Pinheiro e reitor da Universidade de Minas Gerais foi ministro da Cultura a área em que se ocupou da prevalência de costumes autenticamente brasileiros nem sempre ao gosto da aristocracia executiva rendida a influências alheias à nossa formação social foi o homem mais cordial mais ameno mais receptivo de sua geração não se enganasse porém o interlocutor ou seus funcionários nos altos cargos que ocupou com sua formação de homem avesso a exibições de autoridade era homem extraordinário e firmeza ansioso de sua independência dispensado de exibi-la porque em meio a sua solicitude habitual se divisava com clareza a integridade do seu caráter prestou assinalados serviços ao Brasil e ao longo desses esforços em cargos públicos ou fora deles conquistou uma legião de admiradores sua passagem pelo ministério foi uma surpreendente descida ao Brasil profundo cujos problemas e características conhecia pelas viagens de observação e estudo que empreendeu a numerosas regiões do país em virtude desse confronto pessoal com problemas e realidades nem sempre pressentidas mas claramente identificadas por sua argúcia escreveu obras que tanto se esmeravam em ciências como talvez em sua maior parte dedicadas às preocupações com o ensino é essa área de indagação que a Luísio Pimenta dedicou com maior intensidade os seus esforços de intelectual avesso à superficialidade ou à ligeireza de fato foi a educação a preocupação dominante de sua vida mas ao erigi-la como o seu norte abriu-se a necessidade do que a quem então não se compreendia ou não se aplicava no Brasil tão sensível à sedução do improviso o planejamento do qual foi seu principal artífice pode-se naturalmente estudá-lo em outras de suas múltiplas publicações sobre problemas brasileiros desenvolvidas com o mesmo agudo centro de realidade atributo permanente de sua lucidez era uma natureza versátil atraída pela complexidade dos problemas que desafiavam a inteligência sempre aberta e naturalmente desafiada por novos e instigantes problemas sua biografia é de homem imerso no carinho da família paterna cujas origens se prendem aos troncos mais antigos de nossa formação social e dela somente afastado pela necessidade de estudo tinha na família a de que proveio e a que mais tarde formou a sua âncora a convivência íntima quando frequentemente animado pela música era a maior das suas compensações percorro com atenção a extensa lista de suas produções não anela divagações sobre níveis de ensino desejáveis mas inalcançáveis nem título que lembre devaneios próprios de outro tipo de criação literária o que sugerem esses títulos é a predominância de uma funda preocupação com o país é visível nessas obras de estigioso das questões brasileiras uma certa propensão pelos problemas de Minas aos quais emprestou certamente mais do que outras regiões uma atenção reveladora de seu entusiasmo por aspectos típicos de nossa formação tratou desses problemas com o cuidado de quem não obstruia a clareza da compreensão pelo amor talvez exagerado talvez exagerado pelo seu estado seu lugar era a mesma academia mineira de letras que lhe permitia identificar-se ainda mais com sua origem e seus valores tradicionais não tem estas palavras o mais longínquo propósito de reivindicar para Minas atributos que nos são comuns com as de outros estados tão profundamente marcados como o nosso por valores dos mais apreciáveis e valiosos acontece que nessas montanhas cedo amanheceu o sentimento de repulsa ao domínio reinal como cedo despertou o gosto pela literatura a límpida literatura dos arcades de ouro preto cidade onde se encontra poesia em cada esquina a Luís de Pimenta foi homem de Minas e cidadão do mundo um homem sobretudo fiel às suas ideias e seus valores os mais altos próprios de um grande espírito devo ainda a mais cara das homenagens a um vulto singular presidente da academia por vários mandatos sucessivos e tão decisivamente integrado à academia que com justiça se pode atribuir-lhe a condição de seu nome tutelar Vivaldi Moreira viveu pela academia é singular e os ouvintes me perdoarão a liberdade dessa formação de que sua obra maior o menino da mata e seu cão-piloto seja de certa forma o retrato de sua personalidade de homem desde cedo entregue ao exercício diário quase religioso da composição literária o menino da zona da mata se fez adulto sem perda dos atributos de sua formação era franco objetivo fiel aos seus valores e memoriais sem perda de uma doçura traduzida principalmente no gosto da convivência humana nesse convívio talvez respontasse com o calor de sua estima o antigo carinho do seu meio familiar foi na academia um homem de luta um cruzado no permanente esforço de torná-la cada vez mais digna do respeito de seus contemporâneos serviu adulantes longos anos com inquebrantável firmeza e o mais amplo descortino sua luta para adquirir a sede própria da academia tornou-se ao longo de muitas lutas o ideal supremo de sua vida só descartado mas não empalidecido pela criação diária de seus livros e artigos de imprensa tive o privilégio de ser seu amigo e como tal frequente testemunha das providências que tomava e das decepções que sofria para obtenção para a academia do belo prédio em que veio com a família e pontificou com o médico ilustre o doutor Borges Acosta por singular coincidência foi nessa casa em que flanou durante a infância envolvido pelo carinho dos avós o acadêmico Amilcar Viviana Martins que acabou de saudar o meu ingresso na economia Amilcar Amilcar Viviana Martins foi atribuído o encargo de receber-me como membro da Academia de Letras nessa ocasião solena Amilcar é autor de uma façanha na história cultural de Minas criou um instituto que leva o nome de seu pai destinado ao resgate das obras existentes sobre Minas erguido em prédio próprio adequado à conservação e classificação dos livros guarda o instituto em suas estantes dezenas de milhares de obras sobre Minas Gerais adquiridos com recursos próprios de Amilcar derivados e sua remuneração de professor universitário Vivalde Moreira é com saudade de amigo e o reconhecimento sempre vivo de seus serviços da Academia que hoje o celebro com louvor que nunca lhe será excessivo preside hoje a Academia o acadêmico Rogério Faria Tavares com o acerto e o fervor para os quais só encontro um elogio e está à altura de seus objetivos e de sua vocação gloriosa esse teto mais que centenário abriga mulheres e homens vocacionados ao questionamento do mundo e do ser são eles próprios os mais severes juízes de suas obras ainda que recebida com aplausos a obra para seu autor é sempre uma realização incompleta do que lhe foi ditado pela inspiração é comum mesmo entre os que escrevem ao correr da pena o desejo de um aperfeiçoamento que nunca se completa por mais que se esforce lembro além do exemplo de Chateaubriand o incorrigível revisor de seus próprios romances a tortura que essa de Queiroz submetia os tipógrafos incumbidos da impressão de suas obras na revisão dos textos impressos essa escrevia nas entrelinhas outra versão do texto em rabiscos que a despeito do clamor dos tipógrafos continuava a renovar-se a cada tentativa de revisão em meus papéis sempre desarrumados em meus papéis sempre desarrumados não encontrei o nome do escritor francês que fazia uma leitura aleatória e breve do código civil de Napoleão um exercício prático de correção de linguagem e elegância de estilo entre nós o maior jornalista de seu tempo mestre na arte de escrever Carlos Castelo Branco tinha o hábito pode-se dizer diário de ler trechos de Massá de Assis antes da composição e seus famosos artigos publicados sob o título Coluna do Castelo e espero não ter perdido acredita-se e esse fato foi várias vezes referido que a leitura dominical da Bíblia do rei James pela família inglesa reunida tenha sido em grande parte responsável pelas obras femininas que auxiliaram a transformar a Inglaterra no país do romance nunca escapou ao leitor inteligente a tendência de certos autores de escrever literatura como se fossem estudos de história falta estas páginas o requisito essencial dos documentos sem documento não há história princípio jamais contestado desde a afirmação de Voltaire em seu artigo na enciclopedia ao contrário sem risco de invasão e domínio que lhe é estranho pode a literatura eventualmente preencher claros historiográficos ao retratar em grandes quadros de romance os costumes de uma sociedade a propósito desta questão já se disse que muito pouco conheceríamos da Rússia de 1812 não fosse a obra de Tolstói de nenhum outro modo conheceríamos a intimidade da vida francesa sem a vasta criação de Balzac independente da vontade do autor cada obra literária reflete o momento histórico em que foi criada mas além dessa relação involuntária com a época está ela fortemente ligada à vida dos personagens com toda a sua riqueza de costumes e de tipos parece-me ver em cada romance um tanto de história no caso particular da Academia Mineira de Letras é necessário frisar que ela se refere a três séculos de literatura inicialmente influenciada pela rica tradição literária de Portugal o que há acrescentar nessa transposição inevitável é a rapidez com que se matizou de cores nitidamente nacionais não só de cores mas de aspirações autonomistas bebida na literatura mais adiantada do tempo encontrada em grande número de livros nas bibliotecas dos intelectuais da colônia Eduardo Freiro escreveu a proposta desses livros os mais subversivos para a coroa portuguesa o livro O Diabo na Livraria do Cônago indicativo da circulação em Minas de ideias nitidamente separatistas para a textão de Ataíde a arte humana por excelência é a literatura pois é pela literatura que o ser humano se coloca em primeiro plano para ele a expressão verbal é a mais ampla e compreensível de todas as expressões da arte nela se projeta como nenhuma outra a natureza e a complexidade da natureza humana o que ela põe em causa portanto é a própria matéria humana o próprio ser da pessoa humana e porque vive esse tipo superior de grandeza os romancistas poetas e contistas da academia em mineira de letras nos legam um verdadeiro compêndio de humanismo compêndio que é um símbolo de clareza de força expressiva de ritmo e de harmonia que não se confundem com os enfeites da retórica é expressado de maneira certamente despida de valor literário os sentimentos que me dominam nesse ato inaugural da vida acadêmica desejo finalizar com um ato de agradecimento os votos que homologaram meu nome para viver entre eles o destino da academia agradeço agradeço de modo especial as palavras do meu querido amigo Amilcar as palavras que disse foram ditadas mais pela amizade e sobretudo derivadas do coração e de manter com ele para sempre os laços de amizade que nos prendam e são para mim um motivo de orgulho e de incentivo e sempre falarei com ele dos nossos mútuos desejos de nos formarmos cada vez melhores autores e melhores amigos desejo finalizar com um ato de agradecimento os votos que homologaram meu nome para viver entre eles o destino da academia peço-lhes que recebam esse agradecimento como a mais pura a mais eloquente manifestação deste novo companheiro de jornada muito obrigado 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 esta eu sabia seria uma noite histórica e foi uma noite histórica para esta casa para a casa de Alfonso de Guimarães de Enriqueta Lisboa para a casa de Vivaldi Moreira e também para a casa de Murilo Badaró faço registro aqui da presença de seu filho entre nós Murilo Badaró filho muito obrigado pela sua presença eu quero também finalmente registrar aqui que vários amigos se manifestaram não puderam estar presentes mas se manifestaram eu vou depois passar a assessoria do acadêmico Iberain Abiak ou todas as manifestações que chegaram por escrito entre elas as manifestações do desembargador Nelson Messias de Moraes do presidente da associação comercial José Anchieta da Silva que também preside a associação dos amigos da academia mineira de letras do prefeito municipal de Belo Horizonte Fuad Nomã e também do ministro Antônio Augusto Júnior Anastasia do Tribunal de Contas da União todos esses enviaram cartas muito entusiasmadas pela posse do ministro pela posse do acadêmico Ibrahim Abiak eu nesta noite eu quero mais uma vez agradecer a presença de todos agradecer aqueles que compuseram esta mesa de honra nesta noite não é ao senador Alexandre Silveira aos governadores ex-governadores Alberto Pinto Coelho Eduardo Azeredo ao vice-governador Paulo Branche o secretário geral desta casa Jacinto Lins Brandão e sobretudo agradecer a presença entre nós de Ibrahim Abiakl não é um monumento à cultura do Brasil e de Minas Gerais que hoje se une a esta casa a este colégio não só de intelectuais mas sobretudo a este colégio a este grupo de amigos que a partir de agora partilharão com ele não só o pensamento a ideia enfim o debate mas partilharão também uma boa mesa uma boa convivência em torno do que a vida oferece de melhor não é isso? o ministro receberá os cumprimentos pela sua posse aqui nesta cadeira mesmo não é? faremos o seguinte formaremos aqui aqueles que forem cumprimentar o ministro formam um fluxo nessa direção cumprimentam o ministro e logo enfim completam a sua trilha pelo lado de lá essa é a forma mais razoável para que possamos fazer os cumprimentos ao Impossando que dessa forma fica aqui mais resguardado ok? muito obrigado a todos está encerrada a sessão e viva o acadêmico Ibrahim Abiakl aplausos Obrigado.